Vai uma goiaba aí? Se for de um quilo então, cheirosinha, bonita, saudável e tudo isso cultivada bem no meio da cidade de Videira. Nós estamos no bairro Universitário para conversar com o seu Sérgio Baldo, que colheu duas goiabas de um quilo em um pé que está fazendo a sua primeira produção neste ano. Na verdade a gente plantou para ter uma fruta e pela surpresa está acontecendo isso daqui. Nem todos os frutos são desse tamanho. Eu colhi acho que três grandes e os outros menores um pouco, mas de um tamanho exagerado também. E tem mais dois aí que eu espero que dê maior que esse daqui. Esse pé é um pé de três anos e é o primeiro ano que dá fruto. Sinceramente, a goiaba é grande, mas não sabia que ia acontecer isso, de ter que fazer uma reportagem por causa de um fruto. Tomara que aquelas ali venha grande para nós vim colher junto aqui. Eu acredito que é cuidado com ela, né? Água, regar ele diariamente, adubação, né? E eu tenho um dizer, como meu pai falava, que tem que conversar com as plantas. Seja a horta, seja o que for, você tem que conversar com elas que é um ser vivo também, né? E não é só a goiaba que tem aqui não. Num espaço de pouco mais de 100 metros quadrados, seu Sérgio Baldo produz de tudo um pouco, desde hortaliças até frutas. E além de consumir com a família, ele também distribui para os amigos. Eu sou filho de agricultor, né? Me criei na roça e eu gosto disso daqui. Eu tenho aqui, então, tenho goiaba, tenho acerola, limão, ergamota, pocã, laranja, jabuticaba. E aí tem pimentão, pimenta, berinjela, repolho, radite, alface e mais um jardinzinho que é para dar uma alegrada também, né? Numa flor que a gente não consome. Eu dou. Aí eu levo meu filho, eu dou para os meus irmãos, eu dou para os cunhados do meu rapaz e assim vai indo. Eu vou distribuindo. Vizinho, pega. E se você gostou dessa história, falta você também fazer aí no seu pedacinho de chão ou até mesmo no seu apartamento. Para isso, Sérgio dá algumas dicas para quem quer produzir sua própria salada aí na sua casa. Se você não tem espaço na frente ou atrás, em algum lugar você vai ter um espaço. Ou no muro, ou em cima, ou grudado no muro, ou no chão, em algum lugar você tem um espaço, um vaso, alguma coisa, para você plantar, pelo menos um temperinho, né? É só plantar. Planta e cuida que você vai ter. Isso não tem outro segredo. Plantou, cuidou, colheu. Plantou, cuidou, 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 cuidou.